oi hoje estamos aqui em mais um episódio de around the world e hoje continuar aqui no castelo 11 eu nunca cheguei num número tão alto de castelo mas beleza, bora lá, entra aí, eita, tá chovendo no castelo, na verdade só tá entrando um pouco de chuva aqui, né, porque a chuva tá saindo pro lado de fora pera aí, será que dá pra subir no... coisa aí? tá, dá, mas é difícil e tá chato já pera aí tá, deu pra subir aqui tudo bem, ele não me alcança eu não sei se era assim que era pra subir mas eu subi e é o que importa aí só desce um daquele... e... e... spine aquele spine verde não, tem mais aqui mas esse aqui não tá descendo nossa, tem um monte desse bicho, na verdade ok é o castelo dos chompos nossa, aquele negócio lá do... do... New Super Mario Bros. Wii a diferença é que isso aqui eu ia falar que isso aqui não me faz subir mas se eu largar e pegar ele de novo no meio do ar eu pulo e sumiu eu não sei como que ele sumiu mas é o mesmo negócio que tem no New Super Mario Bros. Wii o que que tem nesse bloco? só tem flur vamos lá, eu quero... eu quero esse negócio eu tenho que lembrar de dar save ah, entendi ele fica parado no ar daí ele desce devagarzinho nossa, isso aqui até lembra a fase de... fase de Mario Maker que o Pai Troll jogou eu não sei se vocês lembram também de que fase eu tô falando faz muito tempo também é de uma fase do Mario Maker 1 que eu tô falando então acho que ninguém vai lembrar, só eu ah, entendi esse negócio ali aquele símbolo ali que faz o bloco sumir é tipo aquele proibido Yoshi do Mario Gives Ups vamos lá, morra um chomps é o boss não sei o que que tinha naqueles blocos mas o que eu quero mesmo é pena, então tanto faz isso aqui parece aquele... aquele negócio do boss do... Mega Man 7 do Willian do Mega Man 7 nossa, eu... eu dei dano nele e batendo de lado beleza tem vezes que eu chego meio em diagonal na cabeça do Chucky eu não dou dano e tomo dano pra ele, aliás mas eu encostei no Lacto ali do lado e dei dano nele ok né, passamos o castelo 11 o que vem a seguir o mundo 13 eu pulei o mundo 12 é o mundo da neve e tem música de Mario World só que versão de neve beleza né pior é que... essa fase tá meio tema de Natal né e logo chega o Natal eu não sei que dia sai esse episódio só sei que vai ser em Novembro eu vou ficar com a Flour de Fogo porque sim porque faz muito tempo que eu dei save e também porque tem blocos pra destruir não dá pra entrar aqui e eu não vi essa Lactite caindo tá não dá pra entrar em nenhum cano eu achei legal esse enfeite de pisca-pisca talvez eu abra o Around the World do Lunar Magic e copie esse enfeite pra alguma fase que eu vá fazer não sei como é que é o nome do bicho o Hammer Bros de Bola de Neve é o Snowball Bros ou todos os bichos são sempre chamados de Hammer Bros mesmo que ele não tá aqui Hammer ae morreu será que dá pra entrar em algum cano será que aqui tem caminho secreto ou será que não eu não vi se a fase tem caminho secreto mas tem um cano pra liberar aqui pelo que deu pra ver o que que tem nesse cano nossa música de caverna é música de caverna de ômega tá eu acho que é mais fácil pulando do que o que que tem ali embaixo acho que ali embaixo não deve ter nada mas não custa dar uma olhada será que só tem moedas acho que só tinha moedas só tem moedas mas mesmo assim gostei dessa versão da música de caverna do ômega é versão de neve né tá vai cai esse negócio esse negócio aí foi pego do Mario Maker com certeza mentira acho que é do de algum New Super Mario Bros que tem nele no Mario Maker porque lá tem o New Super Mario Bros mas é isso aí passamos e vamos passar mais uma fase desse mundo porque o episódio ainda tá pequeno ah tanto faz dano que eu tomei eu ia perder um negócio ali agora peraí ah tá não é não não entendi o negócio ali diz proibido o flúor de fogo mas em nenhum momento eu perco o flúor de fogo ah aqui sim ah tá eu perco aqui também só que demora um pouco então o que eu tinha que fazer é não cair na água peraí mas aqui não tem mais o que dê pra fazer tá tem que ir por baixo é sendo que é meio como se eu tomasse dano só que tipo não é só pra fazer eu perder mesmo mas pra que que se ah sei lá vamos lá cá está lag cheat ae morre não morreu ah entendi quando eu não tenho eu tenho que fazer esse coisa escroto aí desbloquear o caminho pra mim será que tinha caminho ali pra cima ou será que não tá eu sei que esse bloco destrói com um P e não com será que ele é caminho secreto nossa aqui tem uma lua então aqui onde eu estou é algum caminho secreto aqui sei lá mas a hora que eu passei de fase eu esqueci de ver se ia a fase anterior e essa também tinha caminho secreto tá tudo bem nem era pra ter ido pra lá vamos lá então e com lá eu quero dizer aqui porque lá onde não era pra ir eu já fui e já vi que eu não tinha nada mentira eu tinha conseguido uma lua né tá vai vamos ir no time que que é pra ir no time que é pra ir agora eu tenho um P quem diria eu tenho um P agora vamos vamos sair da água antes que morra vai sobe rápido nossa eu quase que eu falo antes da hora eu consegui passar ali sem subir em uma das partes putz nossa o som o som dessa moeda faz o mesmo som que a moeda fazia numa fase do The Two Ways 3 que no The Two Ways 3 tem uma fase no mundo especial que porra foi essa se eu pular na parede aqui eu sei lá o que eu fiz mas como eu tava falando essa moeda eu sei lá o que acontece faz um som parecido que fazia na fase do The Two Ways 3 é só isso que eu queria falar mesmo mas eu não sei porque tem aquele bug na parede nem sei se isso é um bug se era pra acontecer vai saber né é um bug quer dizer esse som aí é uma mudança dos efeitos sonoros no geral não é só eita ou coisa chata não é só da moeda que muda o som ae foi passamos e pegar aquilo ali não serve de nada como sempre eu queria minha pena de volta só que nesse mundo acho que é obrigatório ter flor de fogo é aquela fase a segunda fase tem caminho secreto sim mas enfim vou ficar com esse vídeo por aqui quem gostou deixa o like e a nós galera falou tchau tchau